Direto da redação Nelson Henrique Morobá, o melhor especialista de vinho que eu conheço. Nelson, eu queria saber o seguinte, nós estamos no inverno, mas o tempo não esfriou tanto. Ainda tem feito calor, Nelson. E quais são as opções de vinho para o final de semana que nós vamos ter aí? Com temperatura que poderia passar de 34 graus e à noite ainda está fazendo friozinho. 15 graus, 14 graus à noite. Bom dia, Nelson. Bom dia, Roberto. Tudo bem? É sempre um prazer estar falando aqui com você e com seus telespectadores, estar participando do seu programa. É muito bom, estamos aqui para dar dicas de vinhos. Olha, estou trazendo hoje, Roberto, bastante novidades aí para você em primeira mão. Oba! Quais são as novidades? Então, Roberto, vamos começar pelas novidades. Nós vamos ter aqui no restaurante, aqui no Ponto e Vinho, vocês podem estar procurando nas nossas redes sociais, nós vamos começar a divulgar. Nós vamos ter o nosso menu de etapas, que é um festival, na verdade é um festival, que é um menu de etapas. São cinco etapas. Ele começa, vão ser em dois sábados. O sábado, sem ser esse agora, o outro. E depois, no posterior, vai ser o jantar. Então, como que funciona, Roberto? O do almoço, vão ser duas entradas, um prato principal, duas sobremesas. Cada um harmonizado com vinho, diferente. Você pode pagar só o valor dos pratos, da comida, ou pode pagar o valor da harmonização completa. Aí, no outro final de semana, nós vamos ter o jantar. Aí vão ser duas entradas, dois pratos principais e duas sobremesas. Cada etapa harmonizado com vinho diferente. É só estar procurando a gente lá no Instagram, para estar vendo o nosso cardápio. Está vindo aqui na Vinho e Ponto, fazendo as reservas para a gente. Está certo, Roberto? Vai ser bem bacana. E nós estamos programando também um mega evento aqui no restaurante, degustação também. Nós vamos divulgar no seu programa a data, primeira mão. Olha, e lembrando que a Ponto e Vinho em Campos fica na rua Professor Faria, na Pelinca. Tem estacionamento, é tranquilo. E se você marcar, você fazer a reserva de mesa é melhor. Você vai chegar lá mais tranquilo. Isso aí, é bom reservar o almoço, dia 16 o almoço e dia 23 o jantar. Então, reserva logo. Cada um feito por um chefe diferente. No dia 16 vai ser o chefe Renato e no dia 23 o jantar com o chefe Wallace. Que maravilha, hein? Então marca logo, faça a sua reserva. Faça a reserva, que vai ficar legal. Isso. E diz uma coisa aí, quais são as grandes pedidas para o final de semana, em termos de vinho, para uma boa demonstração, Léo? Eu estou contando que a temperatura vai esfriar um pouco esse final de semana, principalmente à noite. Então eu separei para o pessoal hoje, vinhos uruguaios. E você vai perguntar assim, Nelson, por que vinhos uruguaios? Porque às vezes as pessoas, Roberto, ficam muito presas a tanar. Que é uma uva, é típica, né? É uma uva uruguaia. Hoje você vai achar ela em pouquíssimos países. No Brasil você acha ponte tanar. Você vai achar em Portugal ponte tanar. Mas o pessoal associa muito o tanar só ao uruguai. E associa o uruguai à uva tanar. Mas tem outras uvas lá, muito boas também, como Pinot Noaia, que eu separei aqui para vocês. Mas separei também o tanar, que é um vinho mais encorpado, mais marcante, que tem mais tanino, mais corpo. E lembrando, Roberto, que esses vinhos que eu separei aqui, eles vão harmonizar uma boa carne vermelha, com churrasco, com queijo mais forte, com risoto de parmesão, por exemplo. Ele vai harmonizar muito bem. Então eu separei aqui para vocês. Nós vamos começar com a linha varietal. Então, temos esse aqui, o Cabernet Sauvignon, R$ 83,00, da linha Irúrtia, uruguaio. É um vinho bom também, um vinho marcante. Às vezes as pessoas não associam muito um bom Cabernet ao Uruguai, mas produzem excelente Cabernet Sauvignon no Uruguai. Separei para você esse corte aqui, que eu acho que ficou sensacional. Que é o Chirra com o Tanar. O Chirra equilibrou bastante esse corte aqui. Ficou um vinho bem bacana. É um corte para quem aprecia. O corte, quando eu falo, são duas uvas, tá, Roberto? Para quem não sabe, Chirra com o Tanar é um corte com duas uvas, ou chamado também de blend. Temos também o Tanar. Como falei, é um vinho que não tem uma graduação alcoólica muito alta, mas é um vinho mais potente, com um pouco mais de tanino, com um pouco mais curto. Separei agora o Reserva, que é o Malbec. Um excelente Malbec, Roberto. Como o pessoal sabe, ali, Argentina, Uruguai, Chile, vão produzir bons Malbecs. Então temos esse aqui, o Reserva, R$ 124,00. Lá de Rio del Plata, no Uruguai. Temos esse aqui, Roberto, que é o Marcelan. Pouca gente conhece essa uva. Uma uva bem equilibrada, bem redonda, bem aveludada, um vinho macio. Para quem não conhece uva Marcelan, vale a pena estar experimentando. E como a cereja do bolo eu guardo por último, seria esse aqui, Roberto. O Irújo, Grand Reserva, Taná, Uruguai, Rio del Plata, sensacional. O Grand Reserva, é difícil você achar nesse valor, como eu já falei, que nós temos aqui Grand Reserva, a partir de R$ 140,00. E esse é R$ 171,00. Nesses dias quentes de inverno, Roberto, essas são as opções. Se você quer conhecer os vinhos uruguaios, apreciar uma uva diferente, como eu estou falando aqui, é da Taná, da Marcelan, procura a gente aqui no Vinho Ponto. E vai ser um prazer estar orientando e ajudando nas harmonizações de vinhos. O Nelson, lembrando o seguinte, que a pessoa pode saborear esses vinhos, tanto aí na Vinho Ponto, chegar e saborear, sentar e também pedir aí um prato. Como também pode comprar, pedir em casa aí, porque tem entrega na cidade de campo. Pode, a gente entrega. E lembrando, Roberto, isso, e lembrando que é o mesmo preço, a gente possui preço de adega. A gente aqui no restaurante serve o vinho a preço de prateleira, a gente não cobra mais, só cobra a taxa de serviço, mas não cobra nada mais. O vinho é preço de prateleira para levar, para consumir aqui o mesmo valor. E também todos os hotéis e pousadas, restaurantes, caso queiram, porque a Vinho Ponto, ela também fornece o cardápio, não é isso? Para as pessoas que queiram comercializar os vinhos da Vinho Ponto, não é isso? Isso, nós estamos com vários parceiros aqui em campo, sabe, Roberto? Várias pessoas que já estão trabalhando com os nossos vinhos, vários parceiros que estão trabalhando com o nosso espumante, que você, em outros lugares, em outros restaurantes, você já vai conseguir achar o nosso vinho. E a coisa está, graças a Deus, expandindo bem, né, Roberto? É qualidade Vinho Ponto, né? Eita, vinho muito bom, muito boa qualidade. Nelson Henrique Borobar, o melhor especialista em vinho. Você chega na Ponto em Vinho, procura e pergunta, Nelson, diz o prato que você tem em casa e qual o melhor vinho para harmonizar. Pode lá que a ponta firme você vai levar o vinho correto. Melhor vinho para harmonizar com o seu prato em casa também. Nelson, muito obrigado. Lembrando, Roberto, que nós agora estamos com uma novidade. A pessoa pode chegar aqui na Vinho Ponto, procurar a gente, perguntar qual o vinho da oportunidade. Então, esses vinhos da oportunidade vão estar com 30% de desconto. E, geralmente, a gente está tendo de dois a três rótulos desses vinhos. É só procurar a gente aqui na Vinho Ponto, falar que viu aí no programa e qual o vinho da oportunidade. Semana que vem nós vamos estar falando sobre alguns rótulos desses da oportunidade. Opa, com 30%. Por cento de desconto, hein? Semana que vem para o vinho. Olha! Nelson Henrique Morobar, muito obrigado aqui pela sua participação e pelas dicas. Dicas, Nelson. Aqui no Direto da Redação. Nelson Henrique Morobar quer dar ponto em vinho. Você vai lá na rua Professor Faria, na cidade de Campos, escolher o seu rótulo. O seu vinho leva para casa, saborei lá. Você vai ficar à vontade. Aí você olha a ponto em vinho. Aí está o Nelson aí. Você pode também tomar uma tacinha de vinho só. Você vai ter uma reunião. Então, você quer almoçar, você quer jantar. Você só pega uma taça de vinho e vai saborear uma taça de vinho. Duas. Não precisa exatamente, às vezes, comprar uma garrafa, mas pode saborear uma taça de vinho. O bom são as opções de rótulos. São as opções também, sim, diversas que você tem na ponta de vinho. Você pode saborear uma garrafa, como pode saborear uma taça de vinho. Na saída do trabalho, não, vou relaxar. Vou tomar uma taça de vinho só aqui para casa, para limpar o coração. Vai lá e vai tomar uma taça de vinho. Beleza. Beleza. Transcrição e Legendas Pedro Negri